Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Falando, canal João As Trabalhar Online. Seja bem-vindo mais a esse vídeo pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Já peço a vocês que deixem aquele like que eu sempre peço aqui a vocês nos meus vídeos. Eu agradeço muito se você deixar um like nesse vídeo, certo? Que a gente precisa muito aqui do like para que o vídeo tenha mais visualizações, que eu posso fazer mais vídeos aqui para o canal pessoal, mais vídeos para vocês que acompanham aqui o meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica aqui, certo? De YouTube. Uma dica muito legal para quem trabalha como afiliado, certo? Ou para quem não trabalha também, que queira fazer isso de outra forma, como outra alternativa. Mas é ideal aqui essa dica para quem trabalha como afiliado, certo? Já que meus vídeos se trata disso, então eu vou trazer uma dica muito legal, muito legal aqui mesmo, certo? Então vamos lá. Eu estou aqui no meu canal pessoal, certo? E para fazer isso, para fazer esse processo, eu vou ensinar para vocês, eu vou adiantar logo aqui, que eu vou ensinar para vocês a como colocar o link, certo? Um link, por exemplo, se você tem um link de afiliado aí que você quer colocar em todos os seus vídeos, certo? De repente, de uma hora para outra, você resolveu promover outro produto e não aquele produto que você já promovia, certo? Se você, de repente, quer fazer isso. Então o que acontece? Para fazer isso em todos os vídeos, certo? Sem que você tenha que ir de vídeo a vídeo, sem que tenha que ir nos vídeos individualmente, tem uma forma de fazer isso, certo? Em todos os vídeos, de uma única vez. E você vai levar poucos segundos para fazer isso. Então, para fazer esse processo pessoal, eu estou aqui no meu canal. Você vem aqui em estúdio de criação, certo? Vai redirecionar aqui para a parte dos vídeos, aqui onde ficar armazenados os vídeos. Pronto pessoal, aqui estão meus vídeos. E para fazer esse processo, você vem aqui e seleciona todos os vídeos. Aqui está dizendo que todos os 30 vídeos foram selecionados. Só que o meu canal não tem só 30 vídeos, o meu canal tem 60 vídeos. 61 vídeos aqui, no caso, tem 61 vídeos. Aí você clica aqui em selecionar todos os vídeos. Pronto, clicou em selecionar todos os vídeos, já vai abrir essa aba aqui automaticamente. Essa aba abre, quando a gente clica aqui também pessoal, olha, clicou aqui. Aí você vai aqui pessoal, em descrição, certo? Clicou aqui em descrição, é aqui nesse espaço que você vai colocar o link, o seu link de afiliado, na sua descrição, certo? O link de afiliado. Outra coisa que você pode colocar também são hashtags aqui pessoal. As hashtags você pode colocar também. Hoje em dia o YouTube já permite usar hashtags. Então é muito importante você colocar hashtags que tem a ver com o seu canal. Se você fala de marketing digital, você coloca hashtag marketing digital, marketing de afiliado, promover produtos, seu link. Hashtags nesse sentido, certo? Isso vai ter que ter relação com o seu canal. Então pessoal, eu tenho um link aqui que eu já copiei. Eu vou colar aqui, certo? Pronto, eu vou colocar aqui, olha. São links, certo? E aqui é um link onde eu promovo meus produtos. E eu quero colocar esse link em todos os meus vídeos, certo? Na descrição de todos os meus vídeos. Você coloca aqui pessoal, nesse espaço. Aqui você vai escolher, olha, anexar o fim. Então aqui você vai escolher onde você quer que esse link apareça na descrição, em todos os seus vídeos. Certo? Então, se você quer anexar o fim, anexar o início, definir para, certo? E aqui tem a opção de remover também. No caso dos links, o ideal, o link de afiliado, onde você promove seus produtos, o ideal é que você anexe no início, certo? O negócio é anexar no início, fica mais interessante. Então você clica aqui pessoal, e vai aqui em enviar, certo? Enviou, você vai ver depois que em todos os seus vídeos, esse link foi anexado em suas descrições, certo? Sem ter que, aqui eu tenho 61 vídeos. Imagina aí, se eu pego todos os vídeos, cada um, um por um, para fazer esse processo. Dá um trabalho danado pessoal, certo? Dá um trabalho muito grande. Então, dessa forma, agiliza muito o nosso processo, agiliza o nosso tempo, certo? E ajuda muita gente aí que trabalha com canais do YouTube, certo? Outra coisa, que nem eu falei para vocês aqui, ó, vocês podem colocar as hashtags de vocês aqui, pessoal, certo? Vocês colocam as hashtags aqui, olha, certo? Coloca a hashtag afiliado, afiliado, por exemplo. Deixa eu tirar aqui a maiúscula. Afiliado. No caso, quem trabalha com marketing digital, você coloca hashtags relacionados. Você pode colocar aqui, cinco, quatro, cinco hashtags na descrição dos seus vídeos. E é só vir aqui também, pessoal, certo? Você vai fazer o mesmo processo, selecionar como eu mostrei, certo? Vai vir aqui, a mesma coisa. Depois que você fizer um, logo em seguida você já faz o outro. Aí você pega, coloca as suas hashtags aqui e só enviar, pessoal. E vai enviar as hashtags para todos os seus vídeos. Eu já tenho hashtags em todos os meus vídeos. Isso é muito importante ter hashtags, já que se o YouTube permite que a gente utilize, a gente tem que utilizar, pessoal, certo? De alguma forma, as hashtags vão ajudar no posicionamento dos seus vídeos aqui no YouTube. Ok, pessoal? Bem, pessoal, essa foi uma dica aí, bem simples de fazer, mas que pode ajudar muito, certo? Para quem trabalha aqui com os canais de YouTube, certo? Para as pessoas que têm um canal muito grande e de repente quer trocar os seus links de afiliado, quer colocar novos links de afiliado nas suas descrições, você pode fazer dessa forma. Se quiser colocar as hashtags também, pessoal, é a mesma coisa, é o mesmo processo que você vai fazer e você vai ter hashtags em todos os seus vídeos aí do seu canal do YouTube. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu já peço a vocês novamente, certo? Que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative as notificações para receber notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. É muito importante que vocês ativem as notificações porque eu logo estarei fazendo outros vídeos. E os vídeos daqui, pessoal, do meu canal são todos para vocês, certo? São exclusivos para vocês que se inscrevem no meu canal. Ok, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado mesmo, até a próxima.